Nós tivemos um furto à residência que aconteceu na rua São Pedro, no setor Raio de Luz, no município de Jeriquelves. A informação que nós temos, a Central de Operações da Polícia Militar foi acionada a comparecer no Raio de Luz para atender essa ocorrência de furto, pois alguém ligou informando que sua casa tinha sido invadida. A guarnição, ao chegar no local em contato com a vítima, ela informou que estava trabalhando, quando retornou, encontrou a janela quebrada, arrombada, a porta aberta e ao entrar em sua residência, constatou que a casa estava toda revirada. Os elementos levaram vários objetos, inclusive até uma botija de gás foi levada, lençol, fizeram uma limpa na casa. Os vizinhos em roda ali, na rua, ninguém viu nada. A ocorrência policial foi registrada aqui na Unisp e a Polícia Civil investigou o caso, esse furto que aconteceu no setor Raio de Luz, em Ariquemes, onde elementos invadiram uma residência.